No Tag de Volta, galera, antes de começar o vídeo, lembrando que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. Cara, sério, aqui eu consigo ver tudo sobre o Grêmio e qualquer time que estiver jogando. Aqui eu vejo notícias, acompanho os jogos em tempo real, consigo ver até depois do jogo, como eu vou mostrar aqui pra vocês, mano. Aqui eu consigo ver a escalação do Grêmio, quem foi substituído, quem não foi. Vocês conseguem ver cada detalhe aqui nesse aplicativo, que é super completo. E o melhor, cara, é de graça. Você consegue ver notícias e tudo mais. É só vocês baixarem tanto na Play Store como também aí no iOS. É Android e iOS pra vocês, mano. Então clica embaixo aqui, primeiro link na descrição. O design tá todo reformulado, como vocês podem estar vendo. Tá top demais. Fechou, então? Vamos que vamos. Vamos falar das notícias agora. Agora, na verdade, não é as notícias, e sim uma grande dúvida, na verdade, né? Que eu vi, cara, hoje na coletiva do Renato. Gostei da colocação do Renato em todas as pautas que foram perguntadas pra ele, né? Todas as perguntas. Tudo coisa... A dos próximos jogos aí contra a Universidade Católica. Sobre o caso do Cavani. Mais uma pessoa do Grêmio aí falando, negando e que não tem como. Como salário alto e tudo mais. Pode ser que não venha mesmo, galera, tá? Então a gente vai estar ligado nisso, mas eu acho que realmente pode ser que não venha. Pelo fato do Renato ter falado aí também que salários já são muito altos. Valores muito altos. Mas há quem diga que terá investidores e estão aguardando aí pro aniversário do Grêmio. A gente vai saber isso aí no dia 15. Mas a pauta de hoje, né, desse vídeo, não é sobre o Cavani. É falando sobre o Renato. Isso mesmo, galera. Eu tava vendo uma entrevista coletiva e o pessoal tava descendo a lenha no Renato. Pedindo pra ele ir embora. Fora Renato. Não dá mais, não sei o quê. Minha opinião, tá, galera? Minha opinião. Não é o momento disso. Não é o momento de pedir fora a Renato. O Grêmio não tá mal, velho. O Grêmio não tá mal. Não façam do Grêmio terra arrasada. Não estamos na pior hipótese. Não estamos, galera. Não estamos. O Renato pode ter errado em algumas substituições hoje? Cara, pode. Acontece. Não vai acertar sempre. Não vai ter como acertar sempre. Ele tem as suas peças. Tem que ver que os jogadores não são só peças de jogo. Os jogadores são pessoas também, cara. Ele tem que saber lidar com os jogadores. Fazer substituições. Botar no banco. Botar com o titular. Diogo Barbosa chegou agora. Criticaram porque não colocaram ele no lugar do Cortez. Cara, mano. Como é que o cara acabou de chegar e já vai deixar o cara titular e tirar o Cortez? Mano, o cara acabou de chegar. Deixa ele se entrosar mais com o time. Deixa ele jogar mais, treinar mais com o time. Sabe? Deixa ele, sabe? E aos poucos, de repente, ele começa numa próxima partida. Ou vai entrando aos poucos. Cara, deixa. O cara acabou de chegar. Ele estava hoje no banco. Tranquilo. Mas deixa o cara se acostumar. Deixa o time se acostumar. O Cortez já está ali há um tempo. Beleza. Não é a nossa melhor opção. Vai ser agora o Diogo Barbosa. Assim a gente espera. Então vamos esperar para o Diogo Barbosa entrar e ver como é que vai ser. A gente não sabe como é que ele está jogando. A gente não viu os treinos. Quem viu foi o Renato. Então vamos aguardar. Outra coisa. Tem anotado aqui. Falaram que o Everton e o Arsson não estavam jogando muito, né? E o Ferreirinha e o Guilherme Zevedo entraram apenas nos acréscimos. Galera, beleza. Para mim, Ferreirinha é titular. Para mim, né, galera? Para mim. Como para alguns aí também. Que, nossa, o Ferreirinha tem que ser titular. Mas, cara, ele acabou de renovar o contrato. Ele veio com toda essa balaca, sabe? O Ferreirinha chegou todo na balaca, sabe? Teve esse processo com o Grêmio. Teve todo esse lance. Não vai ser assim. O cara renovou e pronto. Tchau, Alisson. Vamos botar aí o Ferreirinha. Tchau, Everton. Vamos botar o Guilherme Zevedo. Não, cara. Não está certo. Não é assim. Tirar os caras do nada. Vai ainda aos poucos. Beleza. Botou muito tarde. Eu acho que foi um erro. Poderia ter colocado o Ferreirinha e o Guilherme Zevedo antes. Com certeza. Poderia colocar um dos dois ou os dois antes. Cara, pode ser. Mas o Renato sabe o que faz, cara. Eu estou do lado do Renato. Não é o momento de pedir para ele sair, cara. Pelo amor de Deus. Vamos reestruturar esse time. A gente está com várias peças novas. Várias peças que estão voltando como o Ferreirinha. Então, deixa o Renato se adequar. Cara, se o Renato não está conseguindo botar... Quer dizer, ele está botando. Eu acho que ele está colocando ordem. Mas se o Renato... Se vocês acham que o Renato não está arrumando o time. Não está conseguindo conduzir. Vocês acham que quem vai conseguir fazer isso vai chegar agora e vai conseguir já embalar o Grêmio. Cara, eu acho que o Grêmio tem que ser embalado pelo Renato. Eu acho que não é o momento. O momento de o Renato sair, de repente, é quando ele quiser. Quando ele quiser. Quando ele achar que não dá. Ou quando ele realmente estiver fazendo muito. Mas muita coisa errada. Que eu acho que não vai acontecer, cara. De ele simplesmente surtar e... Mano, não. Estou nem aí. Vamos colocar os caras nada a ver. Não, cara. Ele está colocando as peças que ele costuma usar. Só que agora está entrando gente nova. Ele está fazendo esse rodízio. Como ele também colocou aí o Robinho hoje para jogar. Não achei ruim. Achei que o Robinho jogou bem. Mesmo entrando aí no... Durante a partida. Não começou jogando. Achei que ele ia começar. Mas achei uma boa colocação do Robinho. E também estava falando do Diego Souza. Que estava se arrastando. E que o Renato deixou ele até o final. Cara, não temos muitas opções. Principalmente para o centroavante, cara. Não temos. A gente não tem. A gente não tem opção. Entendeu? Então... E se o Diego Souza achou que poderia ficar até o final. O Renato deixou, cara. Ele é um cara decisivo. Se a bola chegar nele. Ele vai decidir. Entendeu? Então... Não tem. Não tinha muito o que o Renato fazer. O que o Renato mexer. Luiz Fernando entrou. Jogou bem. De novo. Mostrou muita raça. Muita vontade. Porém, deu uma... Uma complicação ali, né? O cara meio estourado. O Renato já falou na coletiva. Que vai falar com ele. Que os jogadores do Grêmio não devem agir do jeito que ele agiu. E tal. Então... Ele vai ter conversa. Vai ser conversado. Mas o cara entrou com vontade, mano. Entrou com vontade. Ele está jogando muito. O Ferreirinha quando entrou também. Entrou com muita vontade. Com mais vontade que todo time. Pelo que parece. Então... São coisas que o Renato está ajeitando. Está ajeitando. Cara, a gente empatou com o Fortaleza. A gente não perdeu para o Lanterna do campeonato. A gente empatou com o Fortaleza, mano. Entendeu? E a gente não jogou mal. A gente não jogou mal. Só faltou o gol, cara. Faltou mais gol. É isso. Entendeu? Então, cara... Pelo amor de Deus. Não criem crise no Grêmio, velho. Não criem crise no Grêmio. Não é fora Renato, velho. Como é que a gente pode ser tão ingrato assim com um cara que ganhou o Libertadores? Copa do Brasil. Recopa. Galchão. Como jogador. Como treinador. Mano, ele é o nosso ídolo, velho. Não vamos tratar ele assim. Tirar ele do Grêmio assim. Fora Renato. Fora Renato. Não, cara. Não. Não vão na pilha, cara. Não vão na pilha que tem muita gente aí, cara, que é só cricri, só sabe criticar, tá ligado? E não querem nada com nada. Mano, eu sei que vai ter gente que vai discordar comigo achando que eu sou apoio incondicional. Ah, eu não critico. Não, cara. Eu critico quando acho que tem que criticar sim, cara. Eu critico quando acho que tem que criticar sim. Até fiz um vídeo anterior aí, supondo se o Roger entrasse no Grêmio, que eu achei que o Renato ia estar saindo mesmo. Cara, de repente o Roger ia dar uma ajeitada. De repente, cara. Poderia vir algum outro dar uma ajeitada? Poderia. De repente. Mas, cara, eu acho que a melhor opção hoje é o Renato. Acho que é o Renato. Ele tem o time nas mãos. Vamos deixar o cara trabalhar. Vamos ver no que vai dar. Não chegamos nem na metade do Campeonato Brasileiro ainda. Temos Libertadores ainda pela frente. Vamos ver, cara. Renato sabe o que faz. A gente já viu e anda vendo há anos aí, cara. Pode ser que a gente não tenha ganhado título de expressão nos últimos dois anos aí. Pode ser, cara. Mas, velho. Não é todo ano que o cara vai ganhar Libertadores, tá ligado? E esse ano a gente pode brigar ainda pelo Brasileirão. Anotem o que eu tô falando. A gente pode, sim, brigar pelo Brasileirão. Então vamos deixar o Renato trabalhar. Vamos parar com esse negócio de fora, Renato. Não, cara. Pelo amor de Deus. Não façam isso. Não agora, velho. Não agora. Se eu achar que, pô, mano. De repente não deu mais. Eu vou falar. Eu vou falar. Mas eu acho que no momento não é o momento do Renato sair, cara. Agora eu quero que vocês comentem aí embaixo o que vocês acham disso tudo que eu falei. Se vocês acham, não, tu tá viajando, ele tá muito mal. Ou de repente vocês que comentaram fora Renato pensaram, mano, pior. Não. Não é o momento mesmo. Criar crise no Grêmio pode ficar ainda pior. Então comentem aí. Eu quero saber a opinião de vocês. Fechou, galera? Mano, então deixa o likezão e se inscreve no canal pra vocês não perderem nenhum vídeo. Estamos chegando quase lá nos 200 mil inscritos. Estamos quase batendo 190 e logo, logo vamos chegar nos 200. Então vai ser muito da hora ter vocês aqui no canal. Beleza? E não se esqueçam, galera, também lá no meu Instagram, MarlonNTG. Eu tô sempre aí comentando e respondendo vocês. Então me sigam lá e também me sigam no Twitter, que é no tag foot. Beleza, galera? Um forte abraço a todos. Nos vemos no próximo vídeo. Falou e fui! Tchau, tchau, tchau.